E aí brilhado, tudo bom? Olha só cara, eu tô trazendo esse jogo aí de caminhão aí cara, e eu, é meio estranho tá, mas eu tô jogando aí, tô trazendo aí pro cara inscrito aí no meu canal, o Yuri Nunes tá, jogo aí pra ele ó, beleza? Eu tô aprendendo a jogar aí ó, vou ligar a luz alta aí na frente dos carros aí, só pra ver aí o que que vai ser, meu Deus, eu botei o caminhão, um gata ré aqui, desliga esse pisca aí, desliga a farol também, antes que a polícia vem, tá, gata, gata ali acelera, acelera, acelera muito devagar, Olha só né, deixa eu dar pisca aqui que eu entrei aqui pra faixa, sai da frente, acelera, é isso não, caiu no caminhão aí ó, ó a polícia aí ó, não fiz nada, ó meu neguinho ali ó, eita, vamos ligar o alerta aí, E acelera, acelera e acela, bora, vou ligar, tosse, puxou demais organico, noossi, que que ganhei isso aqui, porra, isso é um merda Tô. Mas vem acima. Bora, bora, bora. Carinha tá com som, tá com fome. Eu também. Tamo chegando, tamo chegando. Olha só, véi. Tô 70 km por hora. Parece que tô a 10. Nossa, que bosta. Acelera! Nossa, tô saindo da pista. Ê, mas é sensível esse caminhão. Como você é burro. Nossa, bati ele no carrinho ali. O gato é heavy, que esse merda não vai ser de frente. Nossa, por que ele tá me empurrando desse jeito? e aí tá acabando o tempo vou perder Eita por comecei um mal já comecei um mal aí ó E aí É muito difícil, seu sonese Vai, vai Bora, bora Olha só, velho Eu consegui Olha, grisada, tu aí de novo Sabia, não? Bora, vamo lá Vamo lá pegar aquela carreta Olha só Agora foi muito bem Vamos pegar o pisco aqui Vou bater Bora, vamo lá, vamo lá Tô indo muito devagar, tartaruga Ó, bati Desgraçado Matar o brisa agora Pode matar é a polícia, tá ligado? Vamo, me acelera Vamo comprar gasolina Pronto, abastecei Bora Sai daqui se fosse Meu Deus do céu Nossa equipe Acompanhando aqui com exclusividade O cara Terminou de matar Meu Deus do céu Ai, que maldade, cara Isso você faz Ah, matei o cara Mentira Cara, tá vivo Tem demência Pô, abre aí Pai, desce Cala a boca Cala a boca Bora Bora Vamos, tá assinado Minha mãe do céu Agora eu fui o ninja Olha aí, gurizada Vamo ligar aí o caminhão Vamo ligar Vamo ligar luz alta E vamo acordar os luzinhos Ah, ah, merda Bora Vamo embora Arraba o portão Então bora Vamo lá Tô com o caminhão de... Eita É, não Liga a porra Com o cordãozinho Ligou o alerta Vamo ligar o pisco Agro portão, você aguarda? Turn left Daqui eu já posso ir Bastante, né, velho Ah, vai, é mesmo Continua Turn right Sai, meu negócio É pra tá caminhão Ficar o mais rápido que possível Ih, perdi 50 pilas Ah, ah, ah Então não precisa mesmo Pra cachaça Será que é só eu que bebo? Acorda, bando de vagabundo Já fiz 14 quilômetros Ó, vamo lá Bora, ó Pô, esse caminhão não acelera, velho Não sei de nada Ó o pedágio Eu não tenho dinheiro pro pedágio Quanto? Bora Tem que botar gasolina, né Vamos lá Fico com o tio Olha só, ó Ó Deu errado, deu Peraí, peraí Comemorei cedo demais Aí ó Nossa, velho eu ganhei um caminhão, buzinão e antemo, olha o que eu vou puxar agora, eu vou puxar carro bora 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 acelera, acelera, acelera que o caminho é longe viu, uma hora depois, olha lá minha gasolina, minha gasolina, que está a cagando vamos comprar Porra, pelo amor de Deus Olha aí, Grisadão, meu cara tá com sono Olha só, ó, tá piscando, vai Vamos, Raja Forte, nós que segue Bora Cara, não faz o zóio não, velho Abre a porteira Bora Bora Então é isso aí, tá, Grisadão Esse jogo aí pro Yuri Nunes aí, beleza Ele faz esse jogo de caminhão aí Então tamo aí, tá Valeu aí, Grisadão Até o próximo vídeo aí, ó Tá, valeu Tamo junto Abraço Abraço Tchau, tchau